Eu tenho uma esfera de dever, de dever de sonhar, de sonhar sempre, pois sendo mais do que uma espectadora de mim mesma, eu tenho que ter o melhor espetáculo que posso. Eu sempre gostei, a ouro e cegas, salas e postas, e já falo pra sonhar, eu sempre gostei, entre lances brancas, e nos ocasiões vivas. Sim, mas eu só não percebi, lutar, não deixar, se subir, lutar, nem me liga em meu filho, lutar, nunca pega aéreo, sorprender, adecer, arromper, romper, capir com o presente, lutar, nem me liga em meu filho, tocar, não é preciso, lutar, nem me liga em seu filho. É minha questão, virar esse mundo, cravar, esse chão, não me importa saber, se é meu filho demais, quantas guerras terei que vencer, por um pouco de paz, e amanhã, se esse chão que eu beijei, for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar, e morrer de peixão. E assim, veja lá como foi, vai ter sim a infinita aflição, e o mundo vai ver na flor, brota do impossível chão. Aplausos